Fala aí. A gente vai entrar todo mundo num ponto. A gente vai na praça. E aí ele vai roncar pra alguém. Pra alguém, tipo, querer matar ele, meter a porrada nele. Quando essa pessoa for pra meter a porrada nele, de preferência um polícia, cuzão. Todo mundo dropa do porta-mala. E que é... Sem trocar tiro, cara. Vai tomar peri, vai tomar peri. Vai tomar peri, não? Toma, toma, Tuzi. Vai tomar peri, não. Já é, já. Isso aí quebrando polícia na porrada. Tira a roupa todo mundo aí. Tô com roupa já. Com todo respeito. Tirar a roupa? Nath, faz a boa aí pra mim. Todo mundo de... Deixa o gato. Deixa o gato. Deixa o meu Paolo. Se for eu e a Nath, os caras não vão fazer. O Red é Paolo. O Red é Paolo. Pega o P1, então. Vai a Paolo no P2. Olha que combinação perfeita. Com o complexo e a droga. Tinha o casado com o Polo Brasco. Shark, Shark. Cego o fluxo. Entra mal, entra mal, rapaziada. Não, 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 não. Entra mal, já tem dois, já tem dois. Paga, Evandro. Que o milhão da Paola já caiu, pô. Ih, dois erros vai ficar puto, hein. Deixa eu falar, por favor. Tira mão daí. Tira mão daí. Tira mão daí. Tira mão daí. Eu vou falando no médio. Eu vou te dar a cauda onde os caras tá. E aí tu pega uma polícia, pega um otário. Se não achar ninguém, vai na praça, que a praça tá lotada. Cara, mano, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Pra trás, pra trás. Fala aí quem tu quer, fala aí quem tu quer. Vai lá na DP. Vai lá na DP. Esses lerdão que tá parado não? Que isso aqui? Pô, esses pau breito, cara. Que isso, cara? Vai lá na... Vai lá na mecânica. Na mecânica deve ser. Você já porta-mala, cara. Na mecânica deve ser algum policial. Pode ser na DP. Vai lá na DP. Red braço, red braço. Novo casal, red braço. Caraca, olha. Só que ele aqui, só que ele aqui. Sobe aí, rapaz. Sobe aí, sobe aí. Relaxa, rapaz. Sobe aí, relaxa. Sobe aí, rapaz. Sobe aí, rapaz. Sobe aí, rapaz. Não, 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 não. Não, 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 não. Merece um saldo, merece um saldo. Merece um saldo. Pode bater, pode bater. Para, gado, gramado. Meu Deus da puta, né, velho? Filha da puta. É. Eu acabei com a resenha, a Nath deu o DV no carro, ficou puta, velho. Ó, ó, ó. Ó, eu vou lembrar o rosto, tá vendo? Não, vai apanhar, vai. Vai me bater, ó. Vai ser rebaixado. Não vou. Caralho, mané. Ela ficou bolada, a Nath deu o DV no carro e sumiu, tu viu? É, tu vai fazer palhaçada com ela. Não, vai ser rebaixado com ela. Obrigado.